O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, e saber inglês hoje é coisa de se ter certeza. O inglês te dá até 10 vezes mais chances de conseguir o seu emprego dos sonhos, de conseguir a tão sonhada promoção. Então não perca tempo, acesse o link fixado nos comentários e transforme sua vida aprendendo o inglês. Nesse aparecivi em Skype, mas todo danado. Cara, como é que tu levou com... Bom, não sei se foi assim, mas foi a sensação que eu tive. Como é que tu levou todo esse processo com alegria, cara? Foi com alegria mesmo? Não, foi com alegria. Foi trabalhando e fazendo o que eu sei fazer, que eu amo fazer, que é a comunicação. Quando você está ali, você esquece de tudo. Eu nunca tive uma dor de barriga no palco. Nunca, cara. Nunca. Já fui gravar com dor, já fui gravar com tudo. Chega a hora, você esquece tudo. Eu, quando dei a notícia que eu tive aquele câncer na bexiga, eu já sabia. Eu já tinha feito o programa no momento que eu estava mais no fundo. Estava dolorido. Estava o negócio ali, eu com medo de tudo ali. Eu fiz o programa, ninguém sabia. Quando dei a notícia, já estava tudo... É, quando você foi falar, já estava... Já estava... Eu já sabia mais e tal. Mas foi... Não foi fácil, não. Mas a minha sorte, cara. Vou te contar umas histórias aqui, legais. Vai. Eu, há muitos anos, antes de começar no Domingo Legal, eu fui fazer um exame da coluna. Tá. Eu já sabia que eu tinha duas coisinhas no pâncreas. Sabe como que é o pâncreas, né? É papum, né? O negócio é super complicado. Mas um médico renomado falou pra mim que não era nada. Nasceu comigo, vai morrer com você. Falei, beleza. Quando eu fui fazer exame, o médico da coluna falou, Portioli, eu não vou te atender. Você tem primeiro que ver o que você tem aí. E eu fui fazer uns exames mais detalhados. E eu estou no quarto do hospital com o Joaquim, meu amigo. Estou lá com ele lá. Sempre ele. Sempre ele. Aí entrou, o médico falou, cara, está complicado o negócio aqui. Nós vamos ter que te operar. E ele estava falando de quê? Do pâncreas. Do pâncreas. Por quê? Não, você tem dois cistos, isso aí o pessoal não está confortável e tal. Tem que operar, tem que operar, tem que operar, tem que operar. Cara, eu cheguei a marcar a cirurgia. E fui falar com o Silvio. Falei, Silvio, eu estou com uma bucha aí. Vou ter que operar. Isso aí pode ficar ruim, pode malignizar e tal. E o Silvio falou, por que será que a gente tem essas coisas, né? Ficou pensando assim, falou, tudo bem, mas vai se cuidar. Você tem outra opinião? Falei, não. Falei, não, vai atrás de outra opinião. Falei, tá bom. Peguei e fui. Marquei a cirurgia, mas fui. Fui para os Estados Unidos. Aí eu fui lá onde o... Não, daí eu saí do hospital e peguei o laudo todo e comecei a procurar pessoas na internet, médicos do mundo, que poderiam me dar uma opinião. E achei o cara que fez o protocolo mundial do pâncreas. Um japonês. O cara é um bambamã. Que estava nos Estados Unidos. Não, ele estava no Japão. Estava no Japão. Eu entrei em contato com ele, consegui o e-mail dele e falei, você pode me atender, fazer uma consulta online? Ele olhou e falou, você tem que ir no melhor médico do mundo, que é o médico tal, Jacksonville. Eu falei, beleza, estou lá. Peguei minha irmã que é médica e pum, fui para lá. Cheguei lá, o cara me atendeu muito bem, falou, disso você não vai morrer. Fica só de olho, se dobrar de tamanho você tem que operar, mas não pode dobrar de tamanho. Então, essa história de ter alguma coisa que poderia ser um problema, eu já vinha muito tempo com isso na minha vida. Com aquela porra daquela bomba relógio dentro ali. Falei, o que vai acontecer comigo? Isso foi há muito tempo atrás? Foi há muito tempo atrás. Há uns 12 anos. Então, eu já vinha com aquela... Eu já estava meio calejado. Porque toda vez que eu fazia exame, eu fazia exame de seis, seis meses. Eu não fazia endoscopia. Eu fazia ecoendoscopia, que é ultrassom pelo estômago, que é o lugar mais perto do pâncreas. E fazia ressonância. Seis, seis meses. Eu estava no hospital. Seis, seis meses. E eu falava, a qualquer hora, eu vou acordar, o médico vai falar assim, ferrou, dobrou, vamos ter que agir. Eu ficava esperando isso. Mas tudo bem. Não dava nada, não dava nada. Mesmo tamanho, mesmo tamanho, mesmo tamanho. Beleza, vamos vivendo. E fui acostumando com isso. Então, isso me calejou muito. Me calejou muito. Fiquei mais cascudo. Quando veio a notícia, eu levei uma paulada. Eu fui fazer... Eu não deixei de me cuidar. Eu comecei fazendo a pandemia. A cada seis meses, eu continuei fazendo meus exames. Pandemia. Como que você ia para o hospital, cara? É. Foi assim que você descobriu? Não, foi antes. Não, não. Não foi assim. Eu fiz três ressonâncias durante a pandemia. A cada seis meses. Essa para ver o pâncreas. É para ver o pâncreas. Aí, na última, eu peguei e falei com o meu médico. Falei, doutor, está muito copiado e colado esse laudo aí. Pô, está tudo igual. Não muda nada. Está tudo igual. A mesma letra. Falei, você pode reavaliar? Ele falou, posso. Pegou outros médicos lá, a radiologista. Portioli, está tranquilo. Pode viajar. Não tem nada. Beleza. Deu 15 dias. Me deu um clique. Falei, vou fazer o exame de toque. Me deu saudade do médico. Falei, vou lá fazer o exame de toque. Fui lá. Falei, doutor, vamos fazer um check-upzinho aqui na próstata. Falei, vamos lá. Falei, próstata inocente, bacana. Beleza. Ele falou, vamos fazer um ultrassom da sua bexiga. Eu sempre me lixei para o ultrassom. Eu achava que não era nada. Falei, ah, isso aí não vê nada. Fui fazer o ultrassom 15 dias depois das minhas três ressonâncias lá. 15 dias depois. Só que em outro hospital. E aí o cara fez o ultrassom. O médico falou para mim, Portioli, tem um pólipo na sua bexiga. Eu caguei também. Falei, pólipo. Isso aí é igual intestino. Tira aí, né? É meio médico, né? Ela está lidando com esse cara há tanto tempo que já está até médico. Isso aí, isso aí é pólipo. Isso aí, isso aí tira e pronto. E aí ele falou, vamos mandar um e-mail para o seu médico. Falei, beleza. Pode mandar. Eu peguei e saí do hospital. Fui para o estacionamento pegar meu carro. Não deu tempo de ligar o carro. O meu médico. Portioli, tem um trem aí na sua bexiga. Tem que tirar. É um tumor. Falei, o quê? Não era pólipo? É a mesma coisa. Eu também não sabia. Acabei de aprender. Então, um pólipo é um tumor, família. Não, depende, né? Na bexiga. Pode ser que um pólipo seja um tumor, família. É, pode ser. Aí eu peguei e liguei para o meu sobrinho, que era urologista. Falei, Ricardo, tio está com um problema aqui, tal, tá assim. Falei, tio, tem que tirar amanhã. Falei, caceta, o negócio é sério. Falei, tá bom, beijo, tchau. Fui para casa. Cheguei para a mulher e falei, estou com um negócio ruim aqui. O que eu vou fazer? Isso era 10 da manhã. Cara, fiquei o dia inteiro pensando o que fazer. Quem quer o médico, quem quer o médico, quem não é o médico. Eu peguei e lembrei. Minha mulher lembrou. O Beto Barbosa teve um problema parecido. Peguei, Beto Barbosa. Entrei no Google. Achei o médico, achei o médico. Doutor Fernando Maluf. Falei a ele. Beto Barbosa é o cara da docica? A docica. O Beto Barbosa tinha 5% de chance de sobreviver. Nossa, o melhor médico para tu ir. Cara, 5%. O Beto Barbosa foi complicado, complicado. O Beto Barbosa é um milagre. Manda um beijo para o Beto Barbosa aqui. E aí eu peguei o doutor Fernando Maluf. Falei, pô, não tenho contato do cara. Onde eu fui? Instagram. Doutor Fernando. À noite, era 11 da noite. Falei, doutor Fernando, estou com um problema aqui, assim, 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 Ele falou, vem no meu consultório amanhã. 5 da manhã, esse cara me ligou. Está pronto? Vem para cá. Fui para lá. Qual que é o grande problema de você ter um tumorzinho na bexiga? A bexiga é assim, vou dar uma aula agora que eu aprendi, né? Vai. É bom que eu aprendo também. Lâmina, mucosa e músculo. Se eu estiver falando alguma besteira aqui, me perdoe. Se o tumor estiver aqui na lâmina, você tira. Se estiver na mucosa, tira. Se estiver na lâmina, tira também. Bem, se estiver aqui no músculo, tem alguns tratamentos. Ou você tira a bexiga toda, ou você tira parte dela e faz uma quimioterapia muito pesada. Mas o correto, dizem que é tirar toda a bexiga, porque quando está no músculo, é a bexiga que está doente. Então, o certo seria tirar. Então, quando eu fui diagnosticado, eu não sabia se estava na mucosa, na lâmina ou no músculo. Eu fiquei com esse cagaço de estar no músculo, porque eu não sabia como que era. Era muito pequeno, dava para ver que era pequeno no exame de imagem. Aí, vamos fazer a ressecção lá. Aí, você toma anestesia, o cara faz pela uretra, tira e tal. Aí, faz uma quimioterapia, bota uma quimioterapia só na bexiga. Meu cabelo caiu todo quase. Falaram que não ia cair, mas eu sofri. Meu cabelo ficou bem fraquinho. Enfim, depois você começa a fazer um tratamento com BCG. A minha não estava. A minha estava só na mucosa. E o médico falou. Não, saiu muito fácil, era muito pequeno, único, já é uma grande vantagem e tal. Agora, vamos fazer um tratamento com BCG. O doutor Fernando Maluf e o doutor Vladimir Alfer, que é o meu urologista. Falou, agora a gente faz um tratamento com a BCG. Como funciona o tratamento de BCG? Você injeta a BCG, vacina, dentro da bexiga. Pela uretra também. Bota uma cânula lá e... Mas tu vai dormindo, né? Não, acordado, filho. Ah, não, cara. Acordado. Eu já tomei uma anestesia na cabeça do bichinho e não é maneiro. Não é maneiro. Cara, eu fiz o exame semana retrasada. Aliás, a notícia é boa, né? Que o primeiro pólipozinho, ele tem dois anos para voltar. Se ele não voltar, aquele não volta mais. Pode ser... Se eu estou falando besteira, me perdoe. Porque quando eu escuto essas coisas, eu não pergunto, porra, nem morro médico. Eu não fico perguntando. Vou morrer, não vou morrer? Vai fazer? Eu não pergunto nada. Eu deixo o cara fazer o trabalho dele. Ele só vai me dando as notícias depois. Por que eu vou ficar perguntando? Não entende mesmo, né? É, daí ele falou, na última consulta, ele falou, olha, muito bom. Um ano e seis meses, muito bom. Daqui seis meses não voltar já é uma grande notícia. Eu falei, beleza. Então, como que é o tratamento? Os caras injetam o BCG ali e você fica duas horas com aquele trem rodando na cama. Quinze minutos, quinze minutos, quinze minutos, quinze minutos. O seu corpo fica girando na cama. Você gira, você gira. Você fica assim, fica assim, fica assim. Você gira. O autoalarme ali fica girando. Duas horas. Se não der vontade de urinar, você aguenta duas horas. Se der, você aguenta também. Tem que aguentar. Eu aguentava, cara. Ela com vontade de fazer xixi. Aí, aquilo inflama a bexiga. Ela inflama a bexiga. Ela deixa a bexiga mais resistente. Então, é um tratamento de choque mesmo. Fiz seis sessões no começo. Ótimo. Não senti nada. O doutor falava, blindado. Eu falava, blindado. Eu fazia de manhã a aplicação. À tarde, estava na esteira. Igual um louco. Não parava. Depois de três meses, fiz a segunda. Já doeu. Já inflamou. Já doeu bastante. Nessa terceira, era a época do Teleton. Eu estava em casa. Minha família estava na Grécia passeando. Eu sozinho em casa. Não falei nada para eles. Cara, que sofrimento. Que dor que eu tive, cara. É caso único. Não acontece com todo mundo. É só comigo. Eu tive uma reação, não sei o que, muito inflamatória da BCG. Eu estava em casa, cara, e começou a doer. 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 Cara, era assim uma dor. Nunca pari. Mas era uma dor renal. Vamos lá. Uma dor renal. Aí, quando deu cinco da manhã, não conseguia dormir, passou a dor. Passou a dor, cara. Passou a dor. Eu falei, vou dormir, porque eu tinha gravação meio dia. Peguei um remédio para dormir e enfiei embaixo da língua. Falei, agora eu vou dormir. Tem que dormir. Voltou a dor. Puta que pariu. Aí, eu peguei e liguei para o médico. Falei, não aguento mais, vou para o hospital. Fui para o hospital. Fiz lá... Fui internado, né? Achei que ia sair. Cara, os caras me seguraram duas semanas lá. A inflamação era tão grande que eu fiquei duas semanas internado para cuidar. Perdi o Teleton. Mas, depois disso, eu tinha ainda a quarta sessão para fazer. Mas, pelo custo, pelo risco-benefício, não fizeram. Então, eu só fiz três. Mas, foi bastante pesado. Mas, hoje, olhando os exames... Cara, eu estou na melhor fase. Aliás, eu estou na melhor época da minha vida de saúde. É a melhor época da minha vida. É um negócio impressionante. Mudei tudo, né? Bebia mais, bebo menos, bebo muito pouco. Como muito pouco doce. Não tomo mais café. Eu tomava 30 cafés por dia. Nespresso, aquela cápsula. Nunca mais tomei café. Parei de tomar. Uma decisão minha, assim. Não quis mais tomar. Mas, aí, academia, essas paradas, está tudo... Tudo, tudo, tudo. Tudo fazendo academia, fazendo alongamento, cuidando. Estou na melhor fase, cara. Mas, tu gosta de fazer isso? Odeio, mas faço. Obrigado por ficar até aqui. Gostou do conteúdo? Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com a gente. A gente se encontra no próximo vídeo.